O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio Eu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar O Seu óque de gênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me virei perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está batido a minha alma E por que você se perturba dentro de mim Esperem Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre alma e espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O amor O amor Que você sente por mim O amor Que você sente por mim Mas eu sei Eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me chutará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me chutará Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Oh, é, 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 é Me chama pra perto Oh Me chama pra perto Só se eu não me sinto Só Oh Vem 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 Me when E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir E Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de Ti, não Não, Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Minha fé Não está firmada Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dê-lhe mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não o quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dê-lhe mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus 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 Ele é Deus Ele é Deus Ele é autor Ele é Deus Música A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar E aí E aí E aí Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fará Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá 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 votar Deus proverá Deus proverá mesmo o cego me faz enxergar mesmo o falho me faz andar sobre as águas não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá olho para o alto então vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá para o资 SUBSCRIBE Deus proverá м Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Nada é Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabe, tão pequeno e frágil Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos, o grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua voz É boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim, tão bom pra mim, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa, as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo meu rio, esse amor, esse amor que tornou-me Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa, as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar, não posso comprar Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como for. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como for. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como for. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como for. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. 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 Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória O medo O medo quer me parar Mais perto da glória Mais perto da glória E o que me faz tremer as pernas E o que me faz Até te encontrar Eu vou entrar na casa A porta aberta é você, mas a fechada é você E tudo sobre você, eu também vou subir A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você É você Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Do seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer O que foi Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que moldará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morreu Dou o seu sangue Só pra curar Suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Pra que Solido Solido Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão Por mais pressão Que seja A situação O meu coração O controle O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus 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 Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Choro duro uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro duro uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei 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 Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vida Ainda que falhe o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que o rebanho seja exterminado da manada E nos corrais não haja gado Todavia me alegrarei no Senhor Exultarei o Deus da minha salvação Porque o Senhor Deus, Ele é a minha força Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Se deu tudo errado pra você Está no leito de hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir O som do céu eu quero ouvir O som do céu eu quero ouvir Eu amo a Tua presença 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 eu quero ouvir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Peço ajuda que vem Que vem no alto Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me fraco Que nada de mal Me acontecerá Me acontecerá Me guardar, Senhor Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal Me acontecerá Me guardar, Senhor E, Senhor Te chamo, o meu Deus Te chamo, amém 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 Eu quero dizer de mim Pois em ti confiarei Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Em ti confiarei, confiarei no meu Senhor Te chamo, meu Deus Sinto-me franco, mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Sinto-me franco, mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Te chamo, meu Deus 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 Em ti confiarei, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você desistir, Deus não vai desistir Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Hoje você chorou, mas chegou até aqui Só Deus sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Deus Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você clama, ele vem andando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, ele vem trazendo No paus, amor, que sara e acalma o véu Se você adora, ele não resiste Abre o céu e eleve o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Quando você clama, ele vem andando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto nós é louva, ele vem trazendo O paus, amor, que sara e acalma o véu Se você adora, ele não resiste Abre o céu e eleve o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Sinta a glória dele Vem glória to ele Adorei dele Quem te guarda ele O poder é dele Quem te olha só ele Quem faz contra ele Ele que está Sinta a glória dele Vem glória só ele Adorei dele Quem te guarda ele O poder é dele Quem me torna só ele Quem faz contra ele Ele que está Mas Deus está orando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você clama, Ele vem andando E a cada maço dele, cadeias vão quebrando E quando o mal se louva, Ele vem trazendo O mal da mão que sai e acaba o céu Se você adora, Ele não resiste Abre o céu e eleva-se a coração triste Ele já chegou pra te abençoar Escute agora a vida que vai te julgar Escute agora a vida, dê glória a Ele A glória é dEle, quem te envolve é Ele O poder é dEle, quem te olha é só Ele Quem faz tudo é Ele e Ele é Cristo Escute agora a vida, dê glória a Ele A glória é dEle, quem te envolve é Ele O poder é dEle, quem te olha é só Ele Quem faz tudo é Ele e Ele é Cristo Oh, 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 oh Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não vai ser Perdoa todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Oh, 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 oh Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não vai ser Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar De tempestades e benanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera E se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né Está machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite em que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido E machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar E aí Amém. 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 Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. 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 Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como Jesus 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 Eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro Do lado de dentro Do lado de dentro Eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Deus Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Desde o ventre da minha mãe Me escolhestes Para proclamar teu nome Para proclamar teu nome Ó Senhor E dizer a todos os povos e nações Que tu és grande Santo dos santos Quando a tristeza vem Quando a tristeza vem Tu me tocas Afastando todo o mal Do meu viver Sinto que comigo estás Não temerei Pois tu és grande Pois tu és grande Santo dos santos Te adorarei Senhor da minha vida Te exaltarei Com toda expressão de amor Te adorarei Senhor da minha vida Te exaltarei Com toda expressão de amor Tu me desce vida Para proclamar teu louvor Quando a tristeza vem Quando a tristeza vem Tu me tocas Afastando todo o mal Do meu viver Sinto que comigo estás Sinto que comigo estás Te adorarei Com toda expressão de amor Te adorarei Senhor da minha vida Te exaltarei Com toda expressão de amor Tu me deste vida Para o teu louvor Tu me desce vida Para o teu louvor Tu me desce vida Para o teu louvor Tu me desce vida Para o teu louvor Não consigo entender O que está acontecendo O que está acontecendo Tenho orado Há tanto tempo Mas não vejo nada Se movendo E angustiado Eu pergunto Porque Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se amana Chego a pensar Que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Eu clamo Mas parece que Deus Mas sempre estive do teu lado Não consegue se entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma É pra ouvir a tua alma É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé em prova No silêncio No silêncio Eu te conheço Filho Filho Eu estou aqui Eu choro A lágrima Eu clamo E agora sinto Que algo diferente está acontecendo No silêncio No silêncio Eu te conheço Som dos teus pensamentos No silêncio Eu vou fazendo O impossível acontecer Ter silêncio Ter silêncio Não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio Eu trabalho A tua bênção Eu preparo E agora Eu entrego Pra você Eu te amo Eu posso te sentir E respondo Sim Eu posso te ouvir E eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Sinto a tua presença Estou agindo Tudo está sendo o vento Filho Eu nunca te abandonei Eu estou aqui Eu estou aqui Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te enraquecer Ouço o meu silêncio Se romper Filho 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 Eu estou Eu estou Filho Filho Eu posso te sentir A tua voz A tua voz Eu posso ouvir Agora eu sei Que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Amém. 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 Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares E milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Ah, 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 Yeshua Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares A CIDADE NO BRASIL Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Agora o ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Jesus E todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E todo ser confessará E todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome E todo ser confessará 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 Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Senhor Jesus Por toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se feche em diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura É pura Escudo para os que nele crê Não há ferrolhos Nem portas Que se feche em diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele crê Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se feche em diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele crê E a tempestade Enquanto Se acalma O requie russo Cabildou whatever Você fará Não há O repas arregula No as A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Não há espaço para confusão Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero entrar onde os anjos cantam Santo, onde os anjos cantam Santo, onde os anjos cantam Santo, eu quero entrar Onde os anjos cantam Santo Se tua presença só tens alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só tens alegria Tua alegria é a minha força Teu sangue naquela cruz derramou Teu sangue, mesmo eu sendo o pecador Me acordou de um pesadelo, transformou-me por inteiro Teu sangue cura qualquer ferida Teu sangue mudou a minha vida Me tirou de um cativeiro, ele me libertou Se entregou e fez isso por amor Eu não nasci pra ser mais um No meio da multidão Hoje eu sou um vaso nas mãos do Cordeiro Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui contado pelo sangue do Cordeiro Teu sangue naquela cruz derramou Teu sangue, mesmo eu sendo o pecador Me tirou de um cativeiro, ele me libertou Se entregou e fez isso por amor Eu não nasci pra ser mais um No meio da multidão Hoje eu sou um vaso nas mãos do Odeidor Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui comprado pelo sangue Comprado pelo sangue Eu não nasci pra ser mais um Pra ser mais um Pra ser mais um Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue do Cordeiro Eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro Eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro Eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro Se você tem um chamado E por Deus foi escolhido No meio de muitos ele te encontrou Você foi separado Por ele foi ungido Sendo moldado pra ser vencedor E mesmo se o inimigo contra te levantar E no meio da guerra sua força acabar Lembre-se ele é contigo E por ti vai lutar O seu Deus tem poder E está nesse lugar Você é um escolhido de Deus E ele não te esqueceu Sua fidelidade Ele veio lá do céu Nunca pare de clamar E essa prova vai passar Se ele te prometeu Ele não falhará Se ele te prometeu Você foi separado E por Deus foi escolhido No meio de muitos ele te encontrou Você foi separado Por ele foi ungido Sendo moldado pra ser vencedor E mesmo se o inimigo contra te levantar E no meio da guerra sua força acabar Lembre-se ele é contigo E por ti vai lutar O seu Deus tem poder E está nesse lugar E está nesse lugar Você é Se ele é teu Ele não falhará Ele não falhará Você é Um escolhido de Deus E ele não te esqueceu Se sua fidelidade Se sua fidelidade Ele vem lá do céu Nunca pare de clamar E essa prova vai passar Se ele te prometeu Ele não falhará Se sua fidelidade Tirás pro Senhor Ele é o teu Deus O teu refúgio E a tua fortaleza e só nele confiarás Poderão cair Pio ao teu lado 10 mil à tua direita Mas tu não serás atingido Porque és o escolhido Você é o escolhido de Deus E ele não te esqueceu Sua fidelidade ele vê lá do céu Nunca pare de clamar E essa prova vai passar Se ele te prometeu Ele não falhará Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez aqui no universo esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar Curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez aqui no universo esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar Curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro Eu quero ser curado e ajudar Curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Quem é um homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar? E se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Mas quem é um homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar Por entre as águas do mar Vermelho Que fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés e chuvas Puderam cantar O hino da vitória Puderam cantar Quando este pé frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atravessar Deus vai te atravessar E você vai entolar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E o nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado cantou Quando este pé frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrasar Se atrasar Deus vai te atravessar E você vai entolar O hino da vitória O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem Porque ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E o nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Nessa história diferente O inteligente que se perde em sua mente Mas é assim, eu já sabia Quando as perguntas já se tornam sua rotina E de repente perdeu a força E o grito é tudo que consegue sair da sua boca E o medo bate, mas não disfarce Grite para quem consegue te ouvir Não se cale, siga em frente O mundo gira e tudo volta diferente Maturidade não é idade É assumir que o sofrimento fez parte Do processo da cura pro medo e pra angústia E que o choro é o que rega a semente mais escura E você tem um pai disponível E você tem um pai disponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame ou confere Ele responderá Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi Estou com medo Não tenho forças Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco e sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi, estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo o estafrago sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda O meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer E o mal que eu não quero Esse sim, acabo cometendo Em meu ser Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Apenas o pecado Mas eu sei Apenas o pecado Então enche-me de ti Até que não Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença Em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua ser A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reinar o Espírito sobre a carne E reinar o Espírito sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reinar o Espírito sobre a carne E reinar o Espírito sobre a carne Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Que ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí 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 Alta madrugada, vai Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Alta madrugada, vai Já estou deitado, mas Eu vou correndo ao Teu encontro Eu vou correndo ao Teu encontro Tenho trabalhado Tenho trabalhado tanto Tanto Meu coração se aperta Meu coração se aperta Eu vou correndo ao Teu encontro Vou correndo ao Teu encontro Eu vou correndo ao Teu encontro Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Eu vou Vou correndo ao Teu encontro Senhor Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Eu vou Vou correndo ao Teu encontro Senhor Eu vou Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória E bondade Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória 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 Aurea Jango 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle